Olá, tudo bem? Eu sou o Pisani e esse é o seu canal de arquitetura e hoje a gente vai falar sobre a profissão Arquiteto de Sistemas. Aguenta aí! Arquiteto de Sistemas é o tipo de arquiteto que tem a complexa missão de pensar em todos os sistemas de uma empresa. Ele precisa pensar em como esses sistemas vão se falar, como eles vão se comunicar, as tecnologias utilizadas por eles, a aderência dessas tecnologias ao negócio, a capacidade que a empresa tem a nível de profissionais para manter ou para evoluir as tecnologias. Então esse é o cara que define quais são as tecnologias, os padrões, os protocolos de comunicação entre as tecnologias, que tipo de componente vai ser colocado em cada ponto. ele é o cara que é para ter ali o mapa geral de todos os sistemas de uma empresa. Então o trabalho do Arquiteto de Sistemas é a fundação, tá? É a definição de todo o arcabouço arquitetural para a construção de todos os sistemas de uma empresa, tá bom? Depois ali entra o trabalho do Arquiteto de Soluções, onde ele vai definir uma solução específica, usando os padrões das tecnologias definidas pelo Arquiteto de Sistemas. E por fim entra ali o Arquiteto de Software, que traz a versão correta, os frameworks corretos para aquela solução. Tudo bem? Então com esse vídeo a gente conseguiu mostrar aí um link entre os três principais tipos de arquiteto da atualidade, o Arquiteto de Sistemas, Soluções e Software. Embora como a gente falou no primeiro vídeo, o papel do Arquiteto de Software esteja um pouquinho aí em desuso atualmente. Embora seja um pouquinho confuso, o mercado para esse papel é bem amplo. Existem muitas oportunidades no mercado para um Arquiteto de Sistemas. Eu falei que é um pouquinho confuso porque muitas empresas ali acabam pedindo para que o Arquiteto de Sistema faça esses outros papéis que a gente falou, né? De arquitetura de soluções ou de software. Muitas vezes é requerido até mesmo que o Arquiteto desenvolva, coloque a mão na massa ali e desenvolva. Não só frameworks ou componentes arquiteturais, muitas vezes até coisas simples ali, crudes, são pedidas ali para um Arquiteto de Sistemas fazer. Mesmo as atribuições primárias desse papel, sendo o que a gente falou no começo do vídeo. Mas enfim, né? No mercado as coisas acabam acontecendo desse jeito. Tudo bem? Para chegar a esse papel, normalmente é requerido uma trajetória longa no mercado. Começando por programação, testes, análise de sistemas, né? Depois entrando na área como Arquiteto de Soluções, Arquiteto de Software, de Nuvem, de Dados, tem vários tipos de Arquiteto aí. E só depois de um tempinho de bagagem nesse papel que ele entra para a Arquitetura de Sistemas. Então essa também não é uma profissão de entrada, tá? É uma profissão de carreira. Você vai trabalhando, vai evoluindo até chegar em Arquitetura de Sistemas, ok? E para fechar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre remuneração, tá? A remuneração desse papel gira entre 12 e 16 salários mínimos. Aí você vai falar, poxa, mas menos do que Arquiteto de Software, né? Que a gente falou que chega ali a 19. Pois é, um pouco menos mesmo, mas é um mercado um pouco maior, tá? Porque devido a ser um papel mais generalista, né? Você acaba tendo mais oportunidades. Um Arquiteto de Software focado em uma determinada tecnologia, né? Um exemplo ali, focado em SharePoint, por exemplo, poxa, é raro, né? É raro você ver um Arquiteto de SharePoint, assim como é raro você também ver oportunidades para esse papel. Então, devido à raridade, o papel acaba sendo mais bem remunerado, tudo bem? Lembrando que isso não é uma hierarquia, tá bom? Um Arquiteto de Sistemas não necessariamente é um chefe de um time de desenvolvimento, um chefe de um time de arquitetura. Ele pode estar par a par com os outros arquitetos, tudo bem? Mas não deixa de ser ali um papel extremamente relevante, né? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, clica aí no joinha para dar uma força para a gente, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado, hein? Forte abraço e até o próximo vídeo.